Ela quer beber, ela quer beber, ela quer mamar, ela quer fuder, ela quer gozar Senta na rola Thayna, quica na rola Thayna Senta na rola Thayna, quica na rola Thayna Mexe na rola Thayna, PL vai te amassar Senta na rola Thayna, quica na rola Thayna Mexe na rola Thayna, vai te amassar PL vai te amassar Senta na rola Thayna, quica na rola Thayna Aquele menor que passa na rua e não dou confiança pra você Hoje não guia, mas se mexer você vai ver Hoje não guia, mas se mexer você vai ver Quinta-nos, 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 quinta-no pau Quinta-nos, 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 quinta-nos pau Aí eu quero ver, aí eu quero ver Se estenta, se estenta, se estenta no palco de um pote Essa buceita no cima de meio de um pote Deixa maluca, senta a chuca, só a pichuca Ai essa buceita no meio da rua Se estenta, se estenta, se estenta, se estenta, se estenta, se estenta Ela quer beber, ela quer mamar, ela quer fuder, ela quer gozar Senta na rola Thayna, quica na rola Thayna Senta na rola Thayna, quica na rola Thayna Mexe na rola Thayna, PL vai te amassar Senta na rola Thayna, quica na rola Thayna Mexe na rola Thayna, vai te amassar P.L. vai te amassar, mexe na rola, mexe na rola, mexe na rola, mexe na rola Aquele menor que passa na ruína, eu dou confiança pra você Hoje não guia, vai se mexer, você vai ver Hoje não guia, vai se mexer, você vai ver Vou gostar você Pensa no pau 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 Aí eu quero ver Aí eu quero ver Pensa na rola, chai na 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 Não pode ficar, não te deixa maluca Senta chuca, só pituca Senta chuca, só pituca Aça buceita no meio da rua Senta chuca, só pituca Aça buceita no meio da rua Senta chuca, só pituca Aça buceita no meio da rua Aça buceita no meio da rua Aça buceita no meio da rua Senta na rola, tchau e na 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 Vem já na rola, já e na Vem já na rola, já e na